Uma das cidades mais místicas, com relatos de diversos avistamentos e contatos com seres de outros mundos e outras dimensões. Hoje iremos falar sobre mais casos de OVNIS de São Tomé das Letras. Conforme mencionamos no vídeo anterior sobre Ufologia, São Tomé das Letras é uma cidade localizada na região sul de Minas e conta com diversos pontos turísticos, principalmente em meio à natureza, mas o que mais atrai os visitantes é ela ser supostamente um dos sete pontos energéticos mais fortes do planeta devido a ter uma grande quantidade de Quartzito em suas terras. Ao mesmo tempo essa energia seria o motivo de o local atrair tantos OVNIS e seres supostamente de outras dimensões, o que torna São Tomé das Letras uma das cidades com mais avistamentos e incidentes relacionados à Ufologia no território brasileiro. Tanto que nos últimos anos o lugar tem sido campo de pesquisa para os integrantes do grupo EXO-EX, um grupo de Ufologia dedicado a investigar os casos e buscar evidências sobre eventos inexplicáveis. Desde já pedimos o seu like e que você deixe um comentário dizendo se já conhecia esses casos que vamos citar, algum detalhe que eu não comentar ou sugerindo um novo tema ufológico para trazermos ao canal, o que vai fazer com que o YouTube perceba a interação e te mostre os próximos vídeos quando eles forem postados. Verifique também a possibilidade de se tornar membro do canal, existe mais de um nível, no nível perito, o seu nome vai aparecer durante o vídeo e você também terá acesso antecipado ao conteúdo, se quiser também pode usar a ferramenta Valeu, onde você escolhe o valor que quer colaborar quantas vezes quiser. Voltando ao assunto, uma curiosidade sobre São Tomé é que a cidade tem um lugar chamado Ladeira do Amendoim, que é uma estrada de terra com uma inclinação e todos os dias, pessoas vão até esse lugar, descem a ladeira, desligam o carro, o deixando parado em ponto humor, sem nenhuma marcha engatada. Algumas pessoas até mesmo saem do carro para provar que não estão manipulando o veículo e quando ele fica nesse lugar, ele acaba subindo a ladeira novamente como se estivesse sendo puxado por uma força invisível, onde o normal seria que ele descesse a ladeira, respeitando as leis da gravidade. Milhares de estudos já foram feitos na região, tanto por pesquisadores brasileiros, quanto por grandes instituições estrangeiras de várias partes do mundo, e embora algumas teorias tenham sido levantadas como ilusão de ótica, atualmente nenhuma delas ainda foi capaz de provar como exatamente esse fenômeno ocorre, mas para os moradores da cidade e os místicos, eles acreditam que tudo está ligado à energia que emana da Gruta do Carimbado, que fica a poucos metros do local. Acredita-se que essa gruta seja uma caverna mística que liga São Tomé um lugar das letras a Machu Picchu no Peru. Os pesquisadores nunca encontraram um fim para essa caverna, mas ela se tornou perigosa para os curiosos, então ela acabou sendo fechada pelas autoridades. Mesmo assim pessoas que moram na região comentam que a forma como esse lugar foi fechado não parece normal, pois existe ali aparentemente uma preocupação maior em lacrar essa entrada da gruta de uma forma diferente da qual foi feita em outros lugares que também foram fechados supostamente por apresentarem algum tipo de perigo. Conforme mencionamos no vídeo de ufologia anterior sobre São Tomé, que seria a parte 1 desse conteúdo, Júlio César Souza Mendes, um homem de 37 anos, é um dos moradores da região e também guia turístico de lá e ele já vivenciou vários fenômenos ufológicos na cidade. Segundo um relato, em 1995, o Júlio ainda era um visitante da cidade e ele estava só de fazer passagem para conhecer o local como muita gente faz. Ele havia passado o dia todo visitando e conhecendo vários locais e durante a madrugada ele estava com alguns amigos em uma praça, porém, em um determinado momento ele decidiu se afastar desses amigos que estavam no centro da cidade e voltar para a pousada onde ele estava hospedado, que ficava próximo de um local chamado Igreja de Pedra. Porém, no meio do caminho, mais uma vez ele mudou de ideia e decidiu que iria para uma região chamada Gruta do Triângulo, onde iria esperar o sol nascer. O Júlio sempre foi um aventureiro que gostava de andar pela região de mata, ele já tinha muitos anos de experiência e naquela madrugada ele saiu andando sozinho, embora fosse um visitante, ele já havia feito esse percurso outras vezes e já conhecia o caminho. Quando ele estava passando próximo à Gruta do Leão, ele disse que ouviu uma voz que mandou que ele subisse na pedra que estava ao seu lado e embora ele não tivesse ideia de onde essa voz tinha vindo, ele sentiu que a conhecia, pois ele já teve outras experiências semelhantes, então ele decidiu fazer o que a a voz pediu. Ele subiu então essa tal pedra, essa parte da pedra onde ele tinha que subir era bastante inclinada e ele chegou a pensar que ele não conseguiria subir até o topo até porque ele estava sem nenhum equipamento, mas mesmo assim ele iniciou a escalada e acabou subindo com bastante facilidade, ele mesmo ficou incrédulo de como ele tinha conseguido subir de maneira tão fácil e tão ágil. Quando ele chegou no topo dessa pedra, ele se sentou na ponta e acabou se desequilibrando, se segurou e voltou a se sentar novamente, mas em uma fração de segundo ele olhou a sua volta e notou que não estava mais em São Tomé das letras. Ele se viu sentado sobre uma maca muito confortável dentro de uma sala oval de aproximadamente 10 metros de diâmetro que parecia ter sido feita com papel alumínio. Lá existiam vários equipamentos e máquinas espalhadas por todos os lados e ele ficou assustado com o que ele estava vendo. Ele tocou seus braços e mãos para ter certeza de que ele estava acordado e ele também se lembrou que não tinha usado nenhum tipo de remédio entorpecente, alucinógeno, não tinha bebido nenhuma substância alcoólica, então ele se certificou de que ele não estava passando por nenhum tipo de delírio e foi nesse momento que ele teve a certeza de que aquilo era real. Ele disse que em seguida dois seres humanoides apareceram ao seu lado, eles mediam 1 metro e 50 de altura e usavam um macacão marrom arrocheado. Eles tinham as cabeças grandes e desproporcionais ao corpo, arredondadas, com olhos salientes e bocas e nariz pequenos, quase como se fossem só um pequeno risco, uma descrição bastante semelhante com a de seres descritos como aliens do tipo Grey. Esses seres teriam examinado o Júlio e explicado a ele que estavam ali para atualizar a evolução e o desenvolvimento dele já que ele estava sendo examinado há alguns anos. O Júlio afirma em suas entrevistas que desde pequeno ele se lembra de ter visto o ovnis, inclusive um desses relatos foi comentado no vídeo anterior, mas essa teria sido a primeira vez que ele se lembrava do que aconteceu exatamente. Momentos depois o Júlio se viu deitado novamente naquela mesma pedra onde tudo começou, ele estava assustado com tudo que tinha passado e notou que o sol já estava alto no céu, indicando que havia se passado um longo tempo já que ele tinha caminhado até ali para ver o nascer do sol. A hora que ele subiu na pedra era por volta das quatro e meia da madrugada e ele tinha lembranças dos eventos terem ocorrido em no máximo 30 minutos, porém quando ele chegou na pousada onde ele estava hospedado já era por volta de dez da manhã, ou seja, houve um lapso de tempo de aproximadamente cinco horas onde ele não tem certeza do que aconteceu, mas mesmo assim a experiência vivenciada era algo tão surreal que ele se convenceu que talvez ele havia caído num sono profundo e dormido e tudo aquilo talvez fosse um sonho e decidiu então não pensar muito sobre esse assunto e esquecer. No dia seguinte o Júlio notou que ele tinha dificuldades para ouvir com o ouvido direito. Mais dias adiante ele ficou totalmente surdo do ouvido esquerdo, ele ficou então muito preocupado com a sua situação e procurou um atendimento no hospital mais próximo. O médico que o atendeu considerou que talvez se tratasse de excesso de cera e decidiu fazer uma lavagem nos ouvidos, mas para a surpresa de todos, ao jogar um jato de soro dentro da cavidade auricular um objeto caiu de uma das orelhas e chegou a fazer um barulho metálico quando bateu na bandeja. Segundo o Júlio ele e o médico notaram que era um pequeno objeto cilíndrico com cerca de no máximo um centímetro e no centro tinha uma espécie de um filamento que parecia quase uma raiz. Assim que o objeto saiu, o Júlio sentiu um grande alívio nos seus ouvidos, o médico levantou esse objeto e nem ele nem o médico pensaram na importância de levar esse objeto para uma análise laboratorial, lembrando que isso aconteceu em 1995. o Júlio acabou esquecendo tudo o que ele tinha passado e não relacionou o momento de encontrar esse objeto no seu ouvido com a situação que ele tinha passado durante a madrugada, era como se essa história tivesse simplesmente sumido da memória dele. Somente muitos anos depois quando por algum motivo ele parou para pensar sobre essa estranha experiência do objeto é que ele relacionou os dois eventos e concluiu que de fato possivelmente ele foi abduzido e aquilo que estava na orelha dele talvez fosse um implante. Infelizmente não é detalhado o que aconteceu com o pequeno objeto e como ou porque ele teve novamente essa lembrança do que aconteceu naquela madrugada. Mas esse não foi o único evento na cidade de São Tomé das Letras naquele ano. Em 8 de setembro de 1995, na mesma época da abdução de Júlio, o homem chamado Tata Noronha, o qual também já comentamos sobre ele no vídeo da primeira parte, o morador da região registrou luzes se movimentando de maneira estranha no céu à noite ao lado da igreja de de pedra. Um dia depois, em 9 de setembro, às 7h40 da manhã, uma mulher chamada Maria Aparecida, de 36 anos, e sua filha Viviane, de 12 anos, estavam saindo de casa quando elas notaram algo voando de maneira estranha sobre um pasto a 100 metros da casa. A Maria chegou a pensar que talvez se tratasse de um um saco plástico grande que havia sido trazido pelo vento e talvez estivesse ali rondando o gramado com a força ainda do vento. Ela decidiu então ir até o local junto com sua filha para tirar esse suposto plástico de lá para evitar que o gado acabasse comendo e passasse mal com isso. Mas quando ela se aproximou, ela viu que aquilo não era um saco plástico, era um objeto arredondado que parecia como o formato de um kibe, e era azul com pequenas listas amarelas. Elas ficaram aproximadamente 12 metros de distância desse objeto e decidiram voltar para chamar outras pessoas para que também vissem aquilo, para ter certeza de que não era algo da cabeça das duas. Mas assim que elas viraram as costas, aquele objeto levantou o voo e foi embora. Ele sumiu, deixando uma marca circular na grama de dois metros de diâmetro e durante os anos seguintes nada crescia no local dessa marca no solo. Inclusive, em 2022, um novo estudo teria sido realizado no mesmo local por ufólogos e ainda havia partes daquele lugar que nada voltou a crescer, não havia nenhum tipo de vegetação. Existe também um outro caso já de 2001, que diz que um ovni cumprido teria pousado em uma outra fazenda a 10 quilômetros de distância, isso era por volta das 21 horas, e toda a família daquela fazenda vivenciou aquele evento, viu aquele objeto, e isso acabou os deixando completamente apavorados, eles acreditavam que aquilo se tratava de alguma coisa demoníaca, sobrenatural. Na manhã seguinte, a área tinha uma marca circular queimada, e toda essa experiência foi tão traumatizante para aquela família, que eles decidiram permanecer anônimos nas matérias sobre essa história, e acabaram colocando a fazenda à venda. Eles se mudaram de lá em poucos meses, ainda acreditando que se tratava de algum tipo de maldição. Existem outros relatos de pessoas que teriam visto luzes misteriosas durante a noite no céu da cidade, e até mesmo naves brilhantes com tripulantes passando pelas redondezas. São Tomé é uma cidade que tem fama mundial de ser mística, tanto pelo lado sobrenatural quanto pelo lado ufológico, contando com inúmeras lendas e mistérios, inclusive muitos turistas visitam a cidade com a expectativa de conseguir vivenciar algo inexplicável. Existem até várias estatuetas de alienígenas espalhados pela cidade, e até mesmo alguns eventos relacionados a esse tema são realizados por lá. Obrigado por assistir até aqui, por enquanto é só, e até mais.